Acompanhar essa bolinha é tarefa dos 12 tenistas que disputam o Campeonato Nacional de Tênis em Manaus. Jogadores vêm de vários estados para a disputa que vai durar 4 dias. E para nós amazonenses aqui receber um torneio desse importante pela pontuação no ranking brasileiro profissional é de muita importância. Bernardo e Vitor são cariocas e estão entre os melhores tenistas do Brasil. A preparação para essa fase foi intensa e eles acreditam que estão preparados. Cara, então eu acho que o nível do torneio está bem alto. Os dois primeiros cabelos de chave são bem fortes, que é o Vitor e o Henrique Bogo. Os dois já tem ponto no ranking mundial, então acho que são dois caras que vão levar muito o nível do torneio. Tem outros também, o Igor Reis de São Paulo, então acho que vai ser bem difícil assim, mas espero ter bons resultados e vamos ver se eu consigo avançar no torneio. E eu acho que vai ser um torneio bom. Eu estava vendo o jogo ali, eu estou esperando um jogo de dois manauaras, né? E eu estou esperando esse jogo e vai ser um jogo bom. Essa é a primeira vez que o Amazonas recebe um campeonato de tênis nacional desse formato. O estado quase não recebe esse tipo de competição devido à distância e até mesmo à falta de atletas. Mas esse campeonato promete dar uma oportunidade aos atletas amazonenses que podem ganhar destaque nacional. A partir das oitavas de finais, que é hoje à noite, já a segunda rodada, os atletas já começam a pontuar. Então qualquer participação já conta pontos para o ranking brasileiro. Então, esperamos que os nossos jogadores irão realmente fazer, com certeza, um bom papel, um bom desempenho. Nós temos atletas como o Pedro Henrique de Paula, que já jogou em vários torneios nacionais e é um atleta de ponta e com certeza irá avançar. Os amazonenses garantem pequenas vantagens ao jogar em casa. Até porque, para quem vem de fora, aguentar o calor manauara pode ser difícil. Isso favorece ainda mais os jogadores de Manaus, porque mesmo o Rio sendo um lugar bem quente, não é úmido como aqui. Então, para desidratar, ter câimbra é muito mais fácil aqui. Mas eu acho que a gente está bem preparado. O circuito vai durar quatro dias com jogos de manhã e à tarde. Além da pontuação, os ganhadores também recebem troféu e prêmios de até 15 mil reais em dinheiro. Obrigado. Obrigado.